4 minutos para secar essa pança, é preciso de 4 minutos, a única coisa que tem que fazer é vai lá na Apple Store, na Google Play e digita Q48 oficial e baixa o aplicativo. Vou começar aqui, tá preparado? Tá preparado o cameraman? Tá preparado o cameraman? Então tamo junto, vamos lá. 4 minutos, 2 simples movimentos e 48 horas de queima de gordura. Tamo junto, vamos lá. Primeiro, burpe, foi. Bota o sol aí, vamos lá. Quero o som pesado, hein? Força! 20 segundos, 20 segundos do burpe. O tapete, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de vidas transformadas. Vamos lá, burpe. Cima, lá embaixo. Aí, correr da parada, descanso passivo, não deixa a frequência cardíaca cair. Vamos lá. Segue junto, 4 minutos apenas. Vamos lá, força. Aí, 20 segundos. Localmente quadril, burpe adaptado. Força. Vamos que tá fácil. Tá fácil. Quem tá bem aqui é o cameraman. Vamos lá, força. 9, 7. Junto, pega o ar pro nariz, solta pela boca. Pra não... É, prender a respiração. Força. Aí. 10 segundos, correta a parada. Nós vamos pro burpe de novo. Força. Vamos que eu nem cansei ainda, nem secou a boca. Vamos lá. Burpe. 20 segundos, burpe. Fácil. Um milhão de vidas transformadas. Tô aqui no tapete. E eu espero que você seja uma dessas pessoas com a vida impactada, transformada pelo QQ18. Vamos. 10 segundos, agora tá cansando. 4 minutos apenas. Vamos lá, ele dá força. Aí. 20 segundos. Força. Sozinho. Salta mais com a largura do ombro. Contrai bem o abdômen. Tá acabando a força. Força. 5, 4, 3, 2, 1, agora queimou. Será que funciona? Não sei. Será que funciona, cameramen? Será que funciona ou não? Dale. Vamos. Pump. Força. 20 segundos. Fácil. Aguarda secando a garganta. Força. 5. Não tô. Junto comigo. Tá acabando. Nossa. Força. Vamos lá. Vamos pro próximo. Principalmente o quadril. Só mais dois depois. Vamos junto. 3. Desce. Tá queimando a perna. Foda. Vamos. Vamos. Agora sim. Tem água. Água. Boca seca. Uma hora de restar elas em 4 minutos. Força. Vamos lá. Bunch. Tem mais um depois. Pelo amor de Deus. Vamos. Força. Começou a ficar fácil de novo. Mais um. Tem o sangue. Uma hora de restar elas em 4 minutos. Força. Vamos lá. É o último. Vamos. Força. Tamo junto. Não desiste. Vamos estar no fim. Não desiste. 3 segundos. Vamos lá. 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 coração que você seja uma dessas pessoas né no universo de um milhão de vidas se você gostou desse vídeo compartilha ele com alguém eu te peço apenas quatro minutos compartilha deixe comentário agora estou uma água forte abraço e até mais um cara que tá bem aqui ó